Flávio Dino começou ontem à noite a sua campanha para se tornar o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele participou de um jantar, gente, realizado na residência do líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. Participaram aí do Covescote, o relator da indicação, o Everton Rocha, entre outros líderes governistas, como o Jorge Cajuru, que é do PSD. Hoje, o Dino já começou a visita aos senadores e vai bater de gabinete em gabinete em busca de votos. Paulo Gonet também começa a sua campanha. Amanhã ele vai ter uma reunião com o relator da indicação, o senador Jacques Wagner. Agora há pouco, o Flávio Dino falou sobre a sua indicação em entrevista coletiva lá no Senado. Matheus, coloque por gentileza o primeiro vídeo. E farei, e tenho feito esse diálogo sempre com muito respeito, com muita humildade, muita ponderação acerca desse lugar ou da importância do Supremo Tribunal Federal para que haja harmonia entre os poderes. Nós não podemos viver um país em que haja dissensões ou divergências tais que impeçam o andamento das políticas públicas, das medidas legislativas que o país precisa. E o Supremo Tribunal Federal, como uma instância de segurança jurídica, guardião das regras do jogo, deve ser também esse vetor de harmonia no nosso país. E esse é o sentido principal dessa interlocução que eu busco fazer nesse momento entre a política, que eu tenho a honra de integrar, com essa trajetória profissional do direito e, quem sabe, tendo a honra da aprovação do Senado, cujo veredito será no dia 13, prosseguir nesse diálogo interinstitucional e entre os poderes nos termos da Constituição, que consagra a independência entre os poderes, mas, no mesmo preceito, determina que haja, além da independência, harmonia. É, o Dino já tentando, já fazendo aí uma sinalização importante para o Senado, mas ele falou um pouco de mais. Ô, Matheus, solta o Dino de novo aí, por gentileza. Para um cargo no Judiciário, isso não é relevante. Se a pessoa é ideologicamente de um lado ou de outro, politicamente ou partidariamente de um lado ou de outro. O ministro do Supremo não tem partido, o ministro do Supremo não tem ideologia, o ministro do Supremo não tem lado político. Então, no momento que o presidente da República faz a indicação, é evidentemente que eu mudo a roupa que eu visto. E essa roupa hoje é, em busca desse apoio do Senado, a roupa que, se eu mereço essa aprovação, é a roupa que eu vestirei sempre. Que independe de governo ou oposição. Então, é uma agenda intensa. É, é uma agenda intensa. Desculpa aqui, gente, porque eu estava aqui perguntando para o Matheus se o nosso convidado já está na linha, tá bom? O fato é que o governo conta que o Dino pode ter entre 48 e 55 votos na Sabatina. Hoje, o Everton Rocha, que é o relator da indicação do Flávio Dino, ele foi um pouco mais conservador. Ele falou em aproximadamente 50 votos. Matheus, solta o Everton, por gentileza. Geralmente, o relator, ele aguarda a Sabatina, ou aguarda um momento para fazer a sua declaração de voto, mas um caso como esse, que está tendo muita especulação e também muito disse-me-disse, é importante você sair de forma tranquila, como eu tenho já convicção e opinião formada a respeito do indicado que eu irei relatar, de já, de falar para toda a sociedade, para toda a imprensa, que eu irei apresentar o relatório falando dessa sua vida vitoriosa, dos plenos, saber jurídico. Enfim, nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando um relatório com a indicação para a aprovação do nosso Sabatina, que será no próximo dia 13 de dezembro. Deveremos, semana que vem, já fazer a leitura desse relatório para dar as vistas coletivas para ele e, em seguida, aguardar o prazo regimental para enfrentarmos essa Sabatina na CCJ, porque não adianta falar que vai ser 70, vai ser 80. Não, nós vamos ter, no mínimo, 50, que é um número tranquilo para passar na Sabatina. Então, tem dois detalhes aqui dessa história, que aí eu trago para vocês um bastidor exclusivo aqui no Meio Gim Brasília. Bastidor que você já está acostumado. Aqui tem bastidor, tem formação, e aqui você não cai em cascata. Matheus, coloca, por gentileza, a nossa tabelinha com os possíveis votos. Quando o Everton Rocha fala de 50 votos, pelo menos, ele parte dessa premissa aí. Eu conversei com o integrante do governo agora pela manhã e ele estava me dando exatamente essa projeção. O MDB, eles acreditam que vão ter 11 votos, no PDT, 3, no PSB, 4, no PSD, até 15 votos. Mas as projeções mais conservadoras falam em 13. No PT, obviamente, toda bancada vai votar no Dino. Rede, 1, porque é o voto do Randolfo Rodrigues. União Brasil, de 6 senadores, 4 são votos ali para o Dino. Republicanos, 1. PSDB, 1. PP, 3. Podemos, 2. PL, 2. Tá? Matheus, isso que eu te pedi. Traz para cá, porque eu quero... Aí que vem o jogo da oposição. Vamos entender esse xadrez. A partir dessa tabelinha que eu coloquei para vocês aqui no vídeo. São 55 votos. Para o Dino não ser aceito, ele teria que perder 15 votos. Deste 55 que nós apontamos aqui na nossa tabela. Vamos às contas. E essa é a conta da oposição. Vamos lá. Matheus, por favor, de novo. A nossa tabelinha aqui. Qual é a conta da oposição para tirar o Dino do Supremo? Deste 55, que o PL não entregue esses dois votos, que o Podemos não entregue esses dois votos, são 4. PP não entregue esses três, 7 votos. Que o PSDB não entregue esse voto, 8. Republicanos, 9. Faltam 6. Estes seis votos que a oposição trabalha para tirar o Dino do Supremo podem vir de PSD e MDB. Qual é a jogada da oposição? Traz para cá, Matheus. Isso é importante. Bastidor importante e exclusivo para você. É tentar tirar esses votos do PSD. Por quê? Porque o PSD está dividido. Ela não é uma bancada unida. Gilberto Kassab não morre de amores pelo Flávio Dino. Parte da bancada não morre de amores pelo Flávio Dino. Então, a oposição, eu estou falando basicamente do Rogério Marinho, Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira, eles acreditam que, para barrar uma indicação do Dino do Supremo, eles teriam que trabalhar voto a voto no PSD. Então, o PSD vai ser o fiel da balança entre a aprovação ou a rejeição do nome do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. É uma tarefa difícil? É. É uma tarefa hercúlea? É. Mas alguns integrantes da oposição têm esperança de que eles podem reverter alguns votos do PSD. Justamente por isso, porque ele é um partido dividido, ele é base. O PSD tem três ministérios do governo Lula, mas não é uma situação confortável, não é uma situação simples. E o PSD, quando cria uma birra com o governo federal, não tem quem segure. Nem Gilberto Kassab consegue segurar o PSD. Então, por isso, para evitar essas traições no PSD e também no MDB, é que o próprio Palácio do Planalto entrou em campo para garantir a aprovação do Dino no Supremo Tribunal Federal. Em um primeiro momento, o Lula entregou a indicação e falou Dino, se vira, é contigo, a questão é com você, você tem capacidade de articulação política. Você não é quadrado, meu amigo, te vira. Só que a realidade se impõe, a realidade é outra. Então, o Planalto sentiu nessa reunião de ontem, que foi realizada lá na casa do Randolfo Rodrigues, que o cenário não é tão favorável assim. É um bom cenário, ainda é uma situação confortável para o Flávio Dino, ele ainda tem gordura para queimar, mas é preciso cautela e cada voto é importante. Por isso, aliados de Dino, pode continuar aqui no TP, aliados de Dino, defendem uma aproximação, inclusive com parlamentares da oposição, como Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Rogério Marinho, esses dois personagens que eu citei agora há pouco. Pode subir, pode subir, o Dandã, o que eu falei basicamente aqui da oposição. E a oposição quer tentar virar esses votos do PSD a partir de uma intensa campanha nas redes sociais, como eu disse ontem, e como eu ratifiquei agora há pouco. Essa não é uma tarefa das mais fáceis. Tem muita coisa ainda para acontecer, e é isso, gente, é um dia de cada vez. Indicação para Supremo Tribunal Federal é um passo de cada vez, é um gabinete por vez. O Dino sabe muito bem disso, e por isso que agora ele já faz esse gesto de humildade de bater de gabinete em gabinete, de se submeter a esse beijamão que é absolutamente tradicional na política brasileira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL